Bom dia, meu povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti. Quem será contra nós? Salmo 23. O Silvio é pastorante. Faltará prosperidade. Hoje eu vou prosperar pela glória de Deus. Bom dia, povo de Deus abençoado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandiosamente. Um beijo do coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Olha, eu vou fazer o meu almoço. Hoje eu tenho visita. Hoje a minha comadre está aqui. Eu vou gravar um vídeo com ela, conversando com ela. O meu almoço hoje é salada. Esse alface é aquele alface que é na água. Entendeu? Eu ganhei ontem de presente. Esse alface, esse aqui. O meu arroz já fiz. Nem ia gravar almoço. Esse aqui é o meu arroz. Olha. Já está pronto. Meu arroz. Uma salada de alface. A minha carne está quase pronta. Vou tirar ela agora. Vou jogar na panela e vou dourar. Né? E umas panquecas. Salada de alface. E umas panquecas que estão aqui, ó. Estão descongelando. Tá? E uma carne de panela assada. Então, esse é o meu almoço de hoje. Não dá para vocês verem a minha comadre lá. Deixa eu ver. 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 E vou fazer o molho da panqueca. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Tá bom? Eu mesmo estou fazendo aqui o molho da panqueca já aqui, ó. A carne está aqui, ó. Jogou o molho na carne. Jogou o molho na panqueca. E daqui a pouco eu mostro o almoço para vocês. Vocês estão vendo de mim? Estão dando joinha? Estão assistindo no canal? Estão fazendo comentário? Tudo bem com vocês? Estou aqui, ó. Fazendo um tapazinho para a gente. Hoje eu meto mais de vinho para a igreja. Depois da igreja eu passei no mercado. Vou aproveitar esse molho aqui da carne e vou jogar um pouco no molho da minha panqueca. Deixa eu cozinhar. Então um pouquinho de páprica. Bem pouquinho. Já tem páprica na carne. Né? Um pouquinho de páprica. Olha como está... Minha carne está cheirosa, minha menina. Está uma delícia. Está uma delícia. Deixa eu pegar um tomate aqui. Você deu muito de tomate. Vou colocar uma pimentinha de cheiro, olha. pequenininha. Ó. Então vou botar uma adinha só porque não tem mais. Aí vou guardar a cimentinha. Só para... E vou botar assim. Só... Só assim, ó. Só um patacinho só. Agora vou botar... Só gosto desse molho aqui, ó. É uma delícia esse molho de tomate aqui, ó. É. Uma delícia. Tudo de bom. Então, eu vou fazer um pastel. Um pastel. Um pastel que eu vou fazer pra vocês. Aí eu vou... E essa lá? Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? É. Não vou botar... Botar esse tomatezinho. Tá? Acho que eu vou botar umas folhinhas de mais direitão. Então... Deixa eu dar uma limpada aqui. Eu já mostro pra vocês como é que tá ficando, tá? Voltei, meus meninos. Olha que molho, ó. Olha que molho. Olha que molho bonito, ó. Só não tem carne moída. Ele já tem carne moída na panqueca, né? Pra ter carne moída. Ó. Esse molho gostoso. Bastante molho. Que é pra gente tirar com bastante molho. Esse molho tá tudo de bom. Vou botar mais um pouquinho de molho. Passar assim a panela. Peguei o molho da carne também e ajudou um pouquinho mais, né? Ó. Peguei o molho da panela. Vai, vai, meiazão. Vai, meiazão. Ih, meu Deus. Não tem. Olha, que pobreza, olha que partura, vamos dizer o contrário, olha que partura, olha a partura do queijo para mim, ó, ó, ó. Já volto já a mostrar mais o queijinho aqui, ó. Agora vou colocar. Um pouquinho de orégano, né, ó, ó. Vou limpar aqui, vou botar no forno e vou limpar e eu mostro para vocês, tá bom? Beijo, meus amores, dia com Deus. Vou colocar saladinha de alface, tomate, vou botar um azeitezinho, molhinho de alho, né, para ficar bem gostosa. Adiantar aqui, sabe por quê? Porque a minha comadre veio passar o dia comigo hoje. Só que nós fomos para a igreja e da igreja vim encontrar com ela. O que acontece? Ainda fui fazer comida, fazer uma comidinha para a gente, aí tomar café, aí já viu, né, aí... Vou botar um azeitezinho, ó. Olha aqui. Meus meninos, meninas, que dê os comentários, que dê o joinha. Vocês não pagam nada, só bater o dedinho lá, ó. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, fazer comentário, não curar o vídeo para ajudar a velhinha. Olha, já está pronto o meu almoço. Arroz. Arroz. A carne, olha que bonita. Com uma pitada de feijão, uma pitadinha de amor e a cara da riqueza, a unção do Senhor. Tudo de bom, meus meninos e minhas meninas. Tudo de bom. Agora eu espero o meu marido vir. Vou mostrar como ficou em óculos para vocês e vou mostrar o meu prato para vocês, tá bom? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês. Beijo. Meus meninos e minhas meninas, está aqui, ó. A panqueca está aqui, ó. Não dá para me levantar mais que eu tenho medo de cair, ó. Com uma pitadinha de amor e a cara da riqueza, a unção do Senhor. Tudo de bom, né? Então, olha... Um domingo abençoado para vocês. Fique com Deus e abençoe vocês. Que os anos do Senhor estão na casa de cada um de vocês. Não esqueça de dar um joinha, inscrever no canal. Assistir a receita toda. Não pular nem os anúncios. E não esqueçam... Ó, o propósito que eu fiz aí com vocês aí. Eu quero fazer meus 10 mil inscritos. Ó. Beijo o coração de vocês. Fique com Deus e abençoe vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Prosperidade da onde Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Olha... Uma boa tarde para vocês. Fique com Deus e abençoe vocês. Juntos seramos mais fortes e mais unidos. Amo vocês. O amor em Deus acima de tudo. Beijo. Beijo.